A gente lança. E qual que é a sua rotina hoje, assim? Você acorda e você faz o quê? Cara, hoje... Você tem um escritório ou fica em casa mesmo? Não, então, hoje a gente tá home office, muito por conta da pandemia aqui no Brasil, a gente tá todo mundo home office, mas a gente, assim, geralmente eu acordo, o horário é bem flexível, então tem dia que eu acordo, sei lá, nove, tem dia que eu acordo dez, tem dia que eu acordo às sete, então varia muito do que tem, do que é o dia, se tá muito cheio ou não. Então, geralmente eu acordo, putz, dou uma olhada nos e-mails, já na cama mesmo, já pego o celular, já dou uma olhada nos e-mails, já vejo o que tá rolando, se tem alguma coisa mais urgente. Aí, dependendo do dia, tomo café ou não tomo, geralmente eu acabo nem tomando café aqui, mano. Eu já acordo com alguma coisa acontecendo, aí, pô, tem que entrar em reunião, tá lá, loucura, então aí faço algumas reuniões, geralmente, que tem de manhã. Dou uma almoçada, ali meio-dia, de tarde também dou uma olhada em alguns e-mails, assim, geralmente a rotina, ela é muito baseada em bater um papo, né, geralmente com o time, então, até não respondi a última pergunta, quantas pessoas hoje tem na equipe. A gente tem os times ali de RH, de jurídico, contabilidade, ali que são, cara, bastante gente, mas hoje trabalhando, cara, diretamente pra gaulês, assim, de pessoas, a gente tem sete, oito pessoas, acho que sim, acho que sete, oito pessoas, e até o final do ano, a gente quer aumentar bastante esse número aí. Bom, onde manda currículo? Carvalho tá precisando aqui. Tô precisando, mano. Não, cara, é difícil, assim, muito tempo. RH ou a gaulês pra uma TV? Não, que isso, não manda, não manda esse, não, nem tem o e-mail. Mas, se a gente, eu acho que assim, a gente, todo mundo me pergunta, ah, pô, vai abrir vaga, vai abrir vaga, eu acho que hoje, assim, a gente abriu um tempo atrás uma vaga, na verdade, a gente pediu o portfólio de designers, só o portfólio, cara, a gente teve 200, 200 e-mail, tinha que dar uma olhada em 200 e-mail, tipo, em coisa de 24 horas, e depois foi aumentando. Então, foi um negócio, assim, complicado, que a gente viu que tem muita demanda, e a gente sempre tenta estar de olho no que as pessoas estão fazendo, então, putz, eu sempre estou de olho no que a galera está fazendo de vídeo para o YouTube, né, tipo, os canais que pegam bastante um salve para todos os canais de cortes e de clipes aí que fazem o conteúdo na hora. Salve o clipe da tribo, pode clicar no momento. A gente está sempre de olho no que a comunidade está fazendo de trabalho, então, pô, os perfis dos fã-clubes, os perfis da tribo, a galera que está sempre postando conteúdo, a galera que é muito boa na parte do design, que está trabalhando, às vezes, em alguma outra organização, a gente tem muita gente mapeada, que a gente sabe que são pessoas boas, que assim que a gente tiver vagas, a gente vai puxar, e a gente sabe que tem pessoas da tribo também que a gente quer incluir. Então, uma das premissas sempre que a gente vai chamar alguém, alguém que vai trabalhar com a gente, é, o cara tem que assistir a stream, e ele tem que gostar do nosso ecossistema, da tribo em si. Então, se ele não tem essas duas premissas, ele pode ser o cara, ele pode ter estudado na maior faculdade do mundo, ele pode ter trabalhado, sei lá, em qualquer lugar, em qualquer, as maiores empresas do mundo, ele não vai trabalhar com a gente, porque, não que ele não vai trabalhar, acho que, não trabalhar é muito duro, mas ele pede para outros candidatos que assistem, porque a gente acredita muito que o cara, para hoje, ele poder trabalhar e para ele poder estar ali junto com a gente, ele precisa acompanhar, para ele poder entender, quem assiste sabe o que é stream, sabe dos memes, sabe das coisas que acontecem, sabe do que tudo gira. O cara que às vezes não entende, ele não tem essa noção, ele tem uma linha de aprendizagem que demora, e às vezes a gente não tem esse tempo, para algumas áreas a gente tem isso, e tem pessoas ali que não acompanham, começam a acompanhar, para algumas áreas a gente tem isso, dentro da empresa, mas para outras a gente não tem, porque a gente precisa de uma coisa mais rápida, então, a gente sempre tenta buscar pessoas que acompanham, que estão assistindo, que estão ali gostando, interagindo, então, e principalmente o trabalho que a comunidade faz, então, cara, todos os designers da atriz, que mandam bem, todas as pessoas que trabalham com a parte de vídeo, todo mundo, a gente sempre tenta pegar uma galera que assiste, acompanha stream, sabe quem são os personagens, quem que acontece, tal, então, a gente sempre tenta focar bastante nisso.